Música Gente, que a série Pet Flix, viu? Que a Pet Flix A minissérie Da difícil vida de Ozzy continua, viu? Olha aí, olha Segue mais um capítulo Esse é Ozzy Na difícil vida dele, olha Ozzy, Ozzy acordou, viu? Mais um capítulo da minissérie Tá difícil vida de Ozzy Mais uma tomada Mais um capítulo Mais uma tomada São muitas cenas diferentes, né Ozzy? Porque a vida de Ozzy é essa aí É muita ação, né? Muito drama Por ação Então, são várias cenas diferentes Várias tomadas Mais um capítulo Mais uma cena de ação É muita cena Emocionante, viu, minha gente? É muita cena produzida Nessa minissérie Tá difícil vida de Ozzy É, minha gente A cada cena É uma mais emocionante Que a outra, né? Essa minissérie Tá a vida de Ozzy Em cada cena emocionante Em cada cena de ação Né, Ozzy, ó Essa é a difícil vida do Ozzy, né? Tem bana influences Eu já vou me dar Tch, né? Isso aí Pode segurak Tch Tch Tchau, tchau.